E aí rapaziada, como eu disse no último vídeo, a gente vai agora ir pra essa ilha. Achar o gerador dessa ilha. A princípio acho que ela é embaixo, no último lugar que eu não explorei. É, vai dar não, boy. Tá, o Kainha marcou aqui que o meu destino é aqui na Wolfspine Island. E nós estamos... Calma aí. É, pra baixo. Quanto de coisa eu tenho? Quase, quase. O que vai fornecer? Colar a sua, deu oficina. Opa! Tá. Tem, dá do que. Ai, eu tô. Tem, dá, eu tô. O que vai fornecer? Tá, certo. Ah, eu não chovi aí, mano Eu já tentei subir Aqui não, aqui Aqui? Não Odio É aqui sim, agora Ai Tá, eu vou pegar pra esse moço aqui Isso aí Tá, eu vou pegar Tá, eu vou pegar Tá, eu vou pegar Tá, eu vou pegar Não é aqui, é aqui Antes de ir pra lá, eu quero ir pra cá Com certeza tem um bagulhinho aqui É, eu vou pegar É, eu vou pegar Atacar essa cara de cima De cima assim É, tá, se mear direito eu consigo Ainda não sei como que eu... Ainda não sei como que eu... É, eu vou pegar É, eu vou pegar É, eu vou pegar É, eu vou pegar Tá, mas e aí Tá, mas e aí, boy É, eu vou pegar 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 E aí, eu vou... E aí, eu vou... Oh my god! Oh my god! Eu sou demais, cara! Oh my god! Oh my god! Cacou! Oh my god! Wow! 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 Cacou! 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 A ver déjà? Cacou! 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 O que é que eu estou fazendo? Auuu Tem algo aqui, né? Opa! Ah, eu tenho muita coisa pra explorar Achou! Receba uma carta estranha na sua caixa de correio, eu quero isso Tá, aqui vai pra cá Até cá também tem álcool Posso? Pode, pode, pode Ai Ai Tchau 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 Ah, você tá aqui? Eu sei que é a maioria das cartões eu deixo Mas que fácil tinha que confortável Roubei, tá? De novo Apaguei Não Chegamos a borda do mapa Agora vai Pega de novo Ah, guarda chuva E aí Você não pode correr por aí nessa chuva, você é guarda chuva Vai lá e pega o emprestado Posso? Ah Agora eu posso parar? Não Ah, só pra lá, beleza Um desafio E aí E aí E aí E aí Lula E aí Norte Ô g7 Ai! Ai! E aí? Por favor, deixe o guarda-chuva aqui no balde pra você sair, obrigado. É, tem um segredo aqui em cima? Não. Olha só quem chegou. Ico, não se preocupe, eu tô aqui pra te salvar. Você não tá perdido? Não precisa mostrar esse rosto, Ico, Ico, você não pode me enganar mais. Não, 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 não. Com você do seu lado, você pode agora explorar a insegurança, vamos lá. Mas eu não quero. Meu Deus, ele me segue mesmo. Vê se a gente consegue acompanhar, hein? Eu falei que eu não ia matar essa coisinha, só que eu ia mostrar pra ele. Anda, maluco. Você é lerdo aí pra cima. Você é muito lerdo. Tá vendo como é que você faz? Ah, eu posso muito bem te deixar aqui. Não, pula, tô contigo. Obrigada. Isso foi um Belgian trabalho aqui. E sabe, Ico, você realmente poderia aprender uma coisa ou duas vezes. Geralmente bem mais do que o mundo das coisas. Geralmente umas centenas. Tipo isso. Olha só essa fera. Que bom que eu tô aqui pra te salvar. Agora fique pra trás e se prepare pra ficar inspirado. Tá bom. Meu Deus! Faz alguma coisa pelo menos que eu tô da puta louca é... Ah, eu tô com o Zodashzinho. Cala a boca. Tchau. 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 Não precisa dar um no ar Calma, calma, calma Cara, nem pra tu roubar a minha kill Consegui, boy Onde o vida? Uou, eu matei! Bom, acho que eu não devia pegar todo o crédito, claro Eu realmente não podia ter feito isso sem os meus sapatos Eles mantêm meu pé quente, então daí eu pude distrar a fé enquanto você ficou correndo por aí Os sapatos merecem metade do crédito Bom, eu acho que você ajudou também Eu acho que eu devia... Obrigado Eu devia dizer obrigado Eu, eu, eu Ô, isso foi difícil de falar Eu, eu, eu Bom, te vejo por aí Fico feliz que eu pude te ajudar Tá bom, eu vou aceitar o seu feijado Mas o crédito é todo béssimo Eu posso agora atacar as flechas que viram no chão Eu posso agora atacar as flechas que viram no chão Ah Ah Legal Bom, então agora tem um local que eu posso ir, só que eu me esqueci onde é que é Um tipo de drums É... Ficou Um tipo de drums Olha só Um tipo de drums Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ai, podia jogar que eu já tinha vindo aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 como é que custa isso? Moni, agora eu posso comprar o negócio lá Oh, shit O que é isso? Está aí, está Estou pobre Oh, guarda a carta estranha, olha lá O que é isso? 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 Eu desenhei uma foto de nós Espero que você goste Está igualzinho Quanto que eu tenho de negócio? Falta dois negócios Tá bom Não é esse que eu queria não Vou apagar uns 30 por coisa me marcar onde é que tem que ir O que é isso? O que é isso? Marcou aonde, meu consagrado? Ok Ok E aí E aí E aí E aí Bom, então isso fica para o próximo episódio, eu espero que vocês tenham gostado, se gostaram deixa o like, se inscreve no canal se for inscrito e até o próximo vídeo.